Apenas o posicionamento de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi às redes sociais, falou sobre esse episódio e escreveu o seguinte Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei a Polícia Federal que acompanha as investigações sobre a execução de médicos no Rio de Janeiro. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber, que é companheiro de Sâmia Bonfim e familiares.